Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVE desta segunda-feira, 15 de julho. Fechado há mais de dois meses, o aeroporto Salgado Filho volta a receber operações de embarque e desembarque de passageiros. Pacote de apoio financeiro disponibiliza 670 milhões de reais para pequenos e microempreendedores gaúchos atingidos pelas enchentes. Saiba como a imigração alemã transformou o Rio Grande do Sul no berço do cooperativismo na América Latina. Entenda as mudanças nas regras de concessão do auxílio-doença. E tenha ainda as atrações da Agenda Cultural para esta semana. O aeroporto Salgado Filho, que estava fechado desde o dia 3 de maio, voltou a operar hoje o sistema de embarque e desembarque de passageiros. Mas os pousos e decolagens das aeronaves continuam sendo feitos pela base aérea de canoas. São poucos voos ainda e alguns serviços, como estacionamento e lojas, voltaram a funcionar. Mas no aeroporto Salgado Filho, os passageiros já podem encaminhar as operações de check-in e despachar a bagagem na área destinada aos voos internacionais. Até o último domingo, os procedimentos estavam sendo realizados no terminal temporário montado no Parque Shopping Canoas, agora desativado. Quem está viajando comemora. Fazemos muitas viagens, estamos estrando muito, o aeroporto está fechado, porque para nós é um transtorno. Então torna-se uma operação bem mais difícil. Eu normalmente vou segunda e volto sexta, agora eu estou indo para ficar três semanas fora. Vai ficar muito mais ágil em Canoas, estava muito difícil no shopping e aqui ficou muito mais ágil, muito melhor. Acho que tenho esperança que comece a se normalizar. Estou viajando a primeira vez depois das inundações e está sendo uma experiência nova. Agora a gente chegou, estamos observando, vamos lá fazer o check-in e depois a gente receber a orientação que a gente entra nesses ônibus. A gente está indo para a Disney? Sim. Está feliz? Sim, muito. Expectativa então para viajar? Muito boa e que vai ocorrer tudo bem. Férias de julho, né? Sim. Coisa boa, boa viagem então. Ônibus no local são responsáveis pelo transporte dos viajantes do aeroporto da capital até o aeródromo militar, onde ocorrem as operações de decolagem e pouso. Segundo a Fraporte, ninguém tem permissão para dirigir até a base aérea de canoas para embarque por conta própria. Após o desembarque na base aérea de canoas, os passageiros são transportados até o aeroporto de Porto Alegre, onde retiram as bagagens na estação de ônibus. A concessionária que administra o aeroporto deve apresentar essa semana ao governo federal um levantamento completo das necessidades do Salgado Filho. Mas o que já se sabe é que boa parte dos 3.200 metros da pista terá de ser refeita. Tem a previsão de que ocorra amanhã esse encontro da Fraporte com o governo federal. A partir daí, então, devem surgir datas e mais informações acerca do resultado das análises na pista. Nós temos uma equipe dedicada para isso lá em Brasília e a gente aqui segue tocando o aeroporto. O terminal está em funcionamento das 6 da manhã às 9 da noite. Os passageiros devem se apresentar no aeroporto com 3 horas de antecedência ao voo. E agora a gente fala sobre as alterações nas regras do auxílio-doença. O objetivo é simplificar o processo de solicitação e prorrogação do benefício pago pelo INSS para trabalhadores com incapacidade temporária. Para entender melhor as mudanças, vamos conversar com o advogado previdenciário Marcos Vinícius Cardoso. Muito obrigada, Marcos, por nos atender aqui no Redação TVE. E a gente quer saber, então, quais são essas principais mudanças, porque o INSS anunciou novidades nas regras, pedido de prorrogação, por exemplo, agora pode ser feito 15 dias antes do término do benefício, é isso mesmo? Boa noite. Boa noite, Dalva. Boa noite a todos que nos acompanham. Nós temos grandes novidades nesse ano, né, quanto ao pedido no INSS de algum benefício previdenciário. E a gente já consegue ver grandes mudanças, desde quando surgiu a pandemia lá em 2020. E esse ano, né, o que está sendo anunciado? Por que a gente tem novidades? É, a grande discussão que saiu agora, nesse mês, é a respeito da prorrogação do benefício previdenciário. Então, hoje em dia, todo pedido de auxílio-doença, ele pode ser feito de forma online, por meio da plataforma do meu INSS. E essa pessoa que pediu um benefício, ela pode prorrogar esse benefício, né, pedir essa prorrogação 15 dias antes do benefício cessar, e esse benefício vai ser prorrogado de forma automática. O que isso significa? A pessoa vai ter direito a mais tempo ao benefício previdenciário sem ter que passar por uma nova perícia. Ou seja, a ideia é facilitar e desburocratizar um pouquinho a continuidade do benefício. E a volta ao trabalho também, em tese, está mais simples, porque o trabalhador pode voltar e depois comunicar, até online mesmo, retorno ao trabalho sem necessidade de perícia? Exatamente. Então, é muito importante, porque as filas do INSS, elas tendem a diminuir. Essa é a intenção dessa prorrogação automática. As filas diminuam. Então, se o seu médico, ele tem um lado que comprova que você está apto para voltar para o trabalho, você consegue anexar no seu processo e informar para o INSS, que já consegue retornar ao trabalho. Então, é muito mais simples e hoje tudo de forma remota. E o que muda ainda na perícia? Porque se o benefício tem prazo de 30 dias, maior ou igual a 30 dias, ele pode ser renovado sem um agendamento? Como é que funciona isso na prática? Isso mesmo. Quando você faz um pedido de benefício pelo INSS, esse pedido, ele pode ser realizado por meio documental, só por meio de documentos comprovado, ou você precisa passar por uma perícia. Na prorrogação desse benefício, se o INSS já te concedeu um auxílio-doença por um período superior a 30 dias, ele vai prorrogar por mais 30 dias. Agora, se você já havia um benefício de auxílio-doença com um tempo menor que 30 dias, ele vai fazer essa prorrogação de forma proporcional ao tempo que você já recebia. Então, essa prorrogação vai depender do benefício originário, do primeiro que você fez, quanto tempo que você está afastado. Para quem está nessa situação, gostaria de ficar bem informado para não ter erro, quais são os principais cuidados que o beneficiário precisa ter para manter o seu benefício tranquilamente? Até porque vai ser feito um pente fino, a partir de agosto o INSS está preparando um pente fino para evitar irregularidades. Isso. É importante que na hora que você faça o seu pedido de auxílio-doença ou de prorrogação, você fique atento a alguns documentos. Primeiro, precisa juntar um documento pessoal seu, isso é muito importante. Precisamos ter um laudo médico. Esse laudo médico é importante que seja atualizado, que tenha o CID da doença, que tenha o nome do médico que emitiu esse laudo e o CRM desse médico. Porque são informações básicas e muito importantes na hora de conceder o benefício previdenciário. E aí, na dúvida, dá para visitar uma agência do INSS ou então um aplicativo. Muita gente ainda não sabe que o aplicativo está facilitando a vida. E Central 135, alguma dica para a gente encerrar além dessas, doutor? Qualquer dúvida, é importante que você conheça. Isso que você disse, que você conheça o aplicativo do meu INSS. Lá você consegue, tem a opção dos meus benefícios, onde você consegue acompanhar até quando foi concedido o seu benefício, consegue acompanhar o valor, consegue acompanhar onde você vai sacar. Então, nem é necessário ir na agência e nem ligar no 135. No aplicativo você tem todas as informações necessárias para você ficar atento. Tá certo. Marcos Vinícius Cardoso, advogado previdenciário, muito obrigada pela sua participação aqui no Redação TV. Uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. E o assunto agora é estímulo à economia. Foi anunciado hoje um pacote de ajuda financeira às micro e pequenas empresas atingidas pelas enchentes de maio no Estado. A iniciativa faz parte do Plano Rio Grande e promete injetar 671 milhões de reais em três frentes de trabalho. O pacote de apoio financeiro a micro e pequenas empresas possui três linhas de crédito. O MEI-RS Calamidades, que fará o repasse direto de 3 mil reais para cada microempreendedor individual prejudicado com a enchente e vai oferecer mentoria para a retomada das atividades, totalizando investimentos de 96 milhões de reais. O Pronamp Gaúcho, com recursos de 250 milhões de reais para a recuperação dos pequenos negócios localizados nas áreas inundadas. E o Enfrente RS, programa do BRDE, que vai disponibilizar 325 milhões de reais para permissionários do mercado público e da rodoviária de Porto Alegre, além da SEASA, do quarto distrito da capital, bares e restaurantes. O mercado público de Porto Alegre representa e atende praticamente a todo o estado do Rio Grande do Sul. Da mesma forma, os permissionários da rodoviária de Porto Alegre. Nós estamos muito a reclamar que não temos aeroporto. A rodoviária de Porto Alegre serve para todos os gaúchos e gaúchas, não tenho dúvida alguma, serviu a vida toda e, nesse momento, com mais intensidade ainda. Da mesma forma, os comerciantes da SEASA. A SEASA atende e distribui o fruto de grangeiro, a alimentação para todo o nosso estado e até para fora do nosso estado. Então, a importância é de apostar nesse pessoal. Da mesma forma, o quarto distrito de Porto Alegre e, por fim, o setor de bares e restaurantes, muito, muito atingido. Então, a gente quer chegar na ponta nesses segmentos específicos. São dezenas de milhares, não é só microempreendedores individuais, a gente está falando na área que foi diretamente atingida, 22 mil microempreendedores individuais. Se você associar aqui empresas de pequeno porte, microempresas, nós estamos falando de muitos milhares de negócios, gerando, certamente, milhares de empregos também, e as suas famílias. Não é apenas uma ajuda para o curtíssimo prazo, que significa ajudar, do ponto de vista assistencial, quem foi atingido, mas é estimular a retomada de atividades econômicas que apontam um horizonte de melhor prosperidade para o estado. A gente acredita muito nisso. Quem faz o Rio Grande do Sul crescer, se desenvolver e vai fazer o Rio Grande do Sul também retomar a sua vida é o empreendedorismo dos gaúchos. O governo tem que ser instrumento, mas não é ele que resolve tudo. Quem vai fazer o estado voltar a ser o que era são as pessoas e os empreendedores. Também foi lançado o mapa único do Plano Rio Grande, o MUPE, uma ferramenta desenvolvida para identificar e quantificar a população e os locais atingidos pelas cheias, servindo de subsídio para a formulação de políticas públicas. E chegou a hora de conferir a previsão do tempo para amanhã. O dia ainda vai ter instabilidade em algumas regiões do estado. Veja no mapa. Uma combinação de ventos úmidos vindos do oceano com uma área de baixa pressão pode causar chuva fraca nesta terça-feira. As pancadas devem se concentrar na Grande Porto Alegre, no norte e na serra. Já no sul, nas fronteiras com Uruguai e Argentina, bem como no centro do território gaúcho e no noroeste, tempo firme com dia parcialmente nublado. E as temperaturas ficam mais altas na comparação com o período recente. Variação entre 12 e 20 graus em Porto Alegre. Mínima de 11 e máxima chegando aos 18 em Passo Fundo. E os termômetros sobem dos 9 para os 17 graus em Pelotas. E agora a gente muda um pouco de assunto para falar sobre o mês do cooperativismo celebrado em julho. Você sabia que o Rio Grande do Sul é considerado o berço do cooperativismo na América Latina? Essa história começou por influência da colonização alemã aqui no Estado, que possui a cooperativa mais antiga em atividade no Brasil. Quem traz mais detalhes em entrevista ao vivo é o especialista em cooperativismo, Mário José Konzen, ex-presidente da Cicrede Pioneira e conselheiro da Casa Cooperativa de Nova Petrópolis. Seja muito bem-vindo ao Redação TVE, Mário. Como surgiram as primeiras cooperativas do Rio Grande do Sul? A primeira em especial que transformou o Estado no berço do cooperativismo na América Latina? Boa noite. Boa noite, Dalma. Boa noite, ouvintes. Estou falando aqui da capital nacional do cooperativismo, Nova Petrópolis, onde em 1902, então, por iniciativa do padre suíço, Theodor Armstead, foi criada a primeira cooperativa por imigrantes e descendentes de imigrantes alemães. E, nesse ano, nós comemoramos o bicentenário da imigração germânica e que tem toda a relação com o cooperativismo. Se nós olharmos a história dos imigrantes que chegaram, que, logicamente, partiram lá, não foi por uma decisão fácil, mas porque passaram por dificuldades, mas chegaram aqui e, se não tivessem no coração deles já também o espírito da cooperação, teria sido mais difícil, Lino, do que foi. Eles se uniram muitas vezes e foram recebidos, apoiados entre eles e, assim, conseguiram superar e iniciar a construção desse nosso belo Rio Grande do Sul que muito tem a ver, o que é hoje, pela imigração que ocorreu. E o cooperativismo surgiu a partir disso, da necessidade, principalmente, estamos falando do cooperativismo financeiro, da necessidade de circulação de dinheiro. Nós todos, nós sabemos que sem dinheiro nada é possível, não? E também não é suficiente que o dinheiro esteja no banco ou esteja no bolso de uma pessoa ou de poucas pessoas. O dinheiro precisa circular. E foi essa a ideia do padre que aplicou na prática, fazendo circular o dinheiro entre as pessoas com dificuldades de adquirir coisas que pudessem evoluir e, a partir de quando pudessem tomar um crédito, então, puderam adquirir ferramentas de trabalho, adquirir terras e também sementes e assim por diante. E assim começou a gerar o desenvolvimento local e regional. Auxiliando, no primeiro momento, principalmente os agricultores, como você bem destacou, é um sistema de associação, né? As pessoas se associam e essa ajuda mútua é que faz a diferença. Mas como é que funciona na prática? As cooperativas de crédito, por exemplo, por que são diferentes dos bancos tradicionais? Porque, em primeiro lugar, no objetivo é um lucro, né? Então, e além disso, tem a parte social, que é muito forte. Todas as cooperativas, elas atuam fortemente na parte social, né? Como no objetivo é um lucro, mas também tem que visar um resultado positivo, mas esse resultado positivo, ele serve para fortalecer a cooperativa, mas não somente para isso, também é destinado para a melhoria da qualidade de vida de associados e também de comunidades. Então, existe um trabalho muito forte, principalmente na educação. A educação é um dos princípios do cooperativismo, né? E sabemos todos nós também que, sem conhecimento, sem educação, não existe a possibilidade de desenvolvimento, né? O fundador do cooperativismo dizia, sem conhecimentos não há horizontes. Dizia também, a educação é a estratégia do sucesso. Então, esse também é um fator que as cooperativas investem muito na questão da educação dos próprios associados, para que entendem melhor o seu negócio e possam fortalecer, né? Ter uma vida e qualidade de vida melhor, mas também outras pessoas que nem são associadas, que também são beneficiadas, porque também existe o sétimo princípio do cooperativismo, que é a questão das comunidades, né? Que as cooperativas cuidam da sua comunidade. Então, não é suficiente que eu somente vá bem num lugar, mas toda a comunidade precisa estar bem, precisa evoluir e precisa ter condições de ter uma qualidade de vida, né? E ter condições de ser feliz também, né? Sim. Interessante essa ligação também com a colonização germânica. Semana passada mesmo, a gente fazia uma entrevista para falar sobre o bicentenário dessa imigração e se destacava o quanto mudou o perfil, inclusive, da propriedade, que antes da imigração europeia tinha mais latifúndios e aí se partiu para pequena propriedade, com agricultura familiar, isso também certamente ajudou nesse cooperativismo que foi surgindo. E como o Rio Grande do Sul, para a gente fechar, como o Rio Grande do Sul está hoje? A gente é líder ainda no assunto aqui no Brasil, é isso mesmo? Com certeza, né? O Rio Grande do Sul está à frente, muito à frente em termos de cooperativismo, né? Em termos de cooperativismo financeiro, está muito desenvolvido. Pouquíssimos municípios, praticamente 100% dos municípios do Rio Grande do Sul têm uma cooperativa financeira, né? Hoje está fortemente o sistema Cicred. Existem outros sistemas também, né? Mas o mais forte no Rio Grande do Sul é o sistema Cicred, que é a base, que é o início, né? Mas também nós temos cooperativas agro, né? Que são muito fortes e que também fazem toda a diferença. Sabemos que hoje mais ou menos 50% daquilo que nós consumimos passa por uma cooperativa agro, né? Então, isso é uma importância hoje enorme, né? Para o desenvolvimento. O Rio Grande do Sul é muito do que é em função do cooperativismo, né? Uma pena que mais pessoas não conhecem profundamente e também passem a, digamos assim, apoiar, né? Na hora de adquirir um produto, que dê uma olhada, se for de uma cooperativa, dê prioridade, dê preferência, porque aí você está apoiando um monte de gente, não é uma pessoa só, né? Porque são os associados quem tem uma cooperativa e cuidam dela, capricham. E normalmente os produtos, né? Oriundos de uma cooperativa têm também uma qualidade reconhecida, uma qualidade melhor, confiável, né? Raramente acontece algum problema numa cooperativa. Então, nós precisamos realmente entender melhor esse sistema, né? Essa opção econômica que é o cooperativismo e nos dedicar um pouco mais a isso e também sermos parceiros, divulgar isso e, principalmente, a gente estar dentro de uma cooperativa e também, digamos assim, ser realmente um apoiador e um consumidor dos produtos produzidos pelas cooperativas. Ok. Dado o recado, Mário José Conzem, especialista em cooperativismo, muito obrigada pela sua participação aqui no Redação TVE e uma boa noite. Obrigado, boa noite. Agora, a cultura com agenda de música. A semana tem shows com atrações variadas. Olha só. Luana Pacheco e Luciano Leães se apresentam no sarau elétrico às oito da noite desta terça-feira. Eles vão interpretar música francesa, pois o assunto da noite no tradicional evento do Bar Ocidente é a perspectiva após as recentes eleições no país europeu. Luana se dedica ao estilo desde que venceu o Festival de Música da Aliança Francesa, no repertório, clássicos do gênero e também composições próprias da dupla. Já Ângelo Primontril é atração no espaço 373 na quinta-feira às nove da noite. O artista transita por uma variedade de sons e usa instrumentos singulares do Oriente, combinando universalidade e regionalismo em obra própria. E também na quinta, às nove da noite, o músico e apresentador da FM Cultura e da TVE, Demetrio Xavier, vai estar no Café Fonfon. O recital Cantos do Sul da Terra vai homenagear uma grande cantora. Demetrio interpretará obras latino-americanas imortalizadas na voz de Mercedes Sousa, dando início às comemorações dos 90 anos de nascimento que a artista argentina completaria em julho de 2025. E nós encerramos hoje com a Luana Pacheco, que você viu aí na agenda. Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Voltamos amanhã às seis e meia. Muito obrigada pela companhia. Boa noite e até lá. Tchau, tchau. Eu me sou me réveillada 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 Eu me sou réveillada Com o bruxo Mesmo o sol é me sombriu E meus amigos, eles não são mais lá Porque a tristeza é de mim Quem iria vir me ver? Ah, meu amor Quando o céu se fonde, tu vens Ah, meu amor